A Piabeira, de pano de máquina, o futuro dela é certificado. Tem que ter uma olhada lá, todinha, lá na boca dela, grande, e com 16 metros de roda, tem que colocar uma chocoboa velha. A Piabeira, de pano de máquina, o futuro dela é certificado. A Piabeira, de pano de máquina, o futuro dela é certificado. A Piabeira, de pano de máquina.